E temos dentro de uma das linhas do treinamento de sono e da consultoria de sono o choro não assistido. Deixar chorando no quarto e ir entrando no quarto depois de 4 minutos, depois de 7 minutos, depois de 10 minutos, dar um beijinho e sair. Eu sigo essa linha? Não, eu não sigo essa linha e eu vou te explicar porque eu não sigo essa linha. E mesmo não seguindo essa linha do choro não assistido, eu tenho sim os meus pacientes e os meus próprios dois filhos que dormem bem e que tem realmente um sono de qualidade. Vem comigo que eu vou te falar sobre as consequências desse choro não assistido e de que realmente é possível fazer de outra forma. Olá minhas queridas, meus queridos, tudo bom com vocês? Meu nome é Amanda, sou pediatra, sou mãe de duas crianças ainda, quem sabe não venha o terceiro aí daqui a um tempo. E sou consultora do sono, de aleitamento materno e educadora parental em disciplina positiva. E a partir do momento que eu me tornei educadora parental e tendo esse conhecimento do sono, eu percebi o quanto é importante a gente falar sobre o choro não assistido, deixar a criança chorando sozinha. Eu entendo que isso sim vai fazer com que a criança durma bem à noite, é um dos métodos que funciona sim, mas quando a gente vai pensar profundamente, né, funciona a base de quê? Funciona a base da criança dormir sentindo e sabendo que no momento de uma grande vulnerabilidade dela, que é no período da noite, ela não tem com quem contar, né? Ela dorme de exaustão, ela dorme sabendo que não adianta ela se chorar, porque ninguém vem para ela, para as demandas dela, para a necessidade dela. Principalmente crianças pequenas que precisam tanto de ter essa outra pessoa auxiliando ela em seu conforto, né? Que precisam tanto de sentir-se protegidas nesse momento de grande vulnerabilidade que é a noite, mas também em todo momento do dia. E dependendo de algumas crianças, isso pode elevar muito o cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse cortisol é elevado por muitos dias seguidos ou por muito tempo seguido, né? Então, ou seja, uma criança que tem muita resistência a ir dormir sozinha, que no primeiro dia chora 20 minutos, no segundo dia chora 18 minutos, no terceiro dia a mãe continua tentando e chora mais 20 minutos, e no quarto dia chora 15 minutos, reduziu, reduziu, mas estava há 15 minutos chorando. E no décimo dia chora 2 minutos e dorme. Ou seja, ela aprendeu a dormir realmente porque ela sabia que não tinha com quem contar ali naquele momento. Aprendeu a dormir sozinha? Aprendeu. Mas as custas de quê? De uma elevação de cortisol muito alta. E dependendo do tipo da criança, se esse cortisol se elevar por muito tempo, isso pode causar realmente uma elevação intensa mesmo de cortisol cerebral. Podendo levar até algumas coisas que a gente fala, que é o estresse tóxico na infância, né? Deixando o cérebro mais alerta e tendo impactos, inclusive, futuros em relação a isso. Então, eu digo que é muito importante que a gente entenda que crianças choram mesmo. Choram porque são desconfortáveis, choram porque querem sempre dormir talvez no peito, querem sempre dormir talvez no colo, choram porque mudou de quarto, choram porque agora, ao invés de dormir no berço, vai dormir no colchão. Enfim, crianças choram por um desconforto. Nós também, se pudéssemos, muitas vezes a gente choraria. Hoje, por exemplo, de manhã eu fiquei mal à vontade de chorar, porque aconteceu muita coisa lá em casa. Mas a gente tem essa consciência, né? Por sermos adultos, de que nós não podemos regular as nossas emoções de outras formas. Mas a criança não, ela se expressa chorando e a gente tem que aceitar o choro dessa criança, né? Aceitar confortar esse choro, aceitar o desconforto dessa criança. Então, não é pra calar o choro de qualquer jeito, estar ali do lado pra... Ai, vem cá, vamos parar de chorar. Não, mas é a questão do choro não assistido, ou seja, da criança não ver ninguém ali no momento da noite que ela tem com quem contar. Então, não tem problema você falar assim, Amanda, eu tô cansada, eu não quero mais amamentar, não quero mais dar de mamar, eu preciso, sei lá, eu preciso fazer uma viagem de trabalho, e o pai que vai ficar com essa criança, eu vou viajar, viajo hoje. Sei lá, aconteceu um imprevisto. É claro que esse pai vai estar ali disponível pra essa criança, com a criança no colo, fazendo esse conforto, e essa criança vai estar chorando. Porque ela tá sentindo falta da mãe, ela tá sentindo falta do peito, ela tá sentindo falta do colo, ela não sabe dormir de outra forma. Só que ela vai estar chorando com o cuidador próximo, com o cuidador abraçando ela, cuidando dela. É o choro que a gente fala que é o choro assistido. Poxa, ela sabe que tem alguém ali por ela. Então, fazer mudanças no sono, às vezes tirar o peito, às vezes mudar o cuidador que vai fazer dormir, às vezes mudar a forma de dormir, o ambiente de dormir, isso leva a desconfortos e provavelmente a choro? Sim. O que é diferente é que esse choro, se a gente tá ali do lado, é um choro assistido. É uma criança que vai elevar o cortisol, mas a gente consegue regular essa elevação do cortisol, porque ela tem com quem contar ali. Diferente de uma criança que fica 20 minutos chorando, sem ter ninguém ali por perto. Esse sim é o choro desassistido, esse sim é o choro que pode levar o cortisol de maneira muito intensa. Então, o que eu queria muito passar aqui pra vocês é que eu não sou a favor mesmo de deixar a criança chorando sozinho, não trabalho dessa forma, mas que eu também sou a favor da gente entender que o choro é uma manifestação de desconforto e que às vezes ele vai acontecer. O mais importante é que ele seja assistido, que ele seja cuidado, que a criança esteja ali junto com você neste momento de desconforto dela. Tá bom? Você não precisa deixar essa criança chorando sozinha ali pra ela dormir bem. Meus filhos nunca ficaram chorando sozinhos e ainda assim eles têm um sono de muita qualidade. A maioria dos meus pacientes aqui também nunca deixaram chorando sozinho e a maioria dos bebês têm um sono de qualidade esperado pra idade. Então, se atente a isso e lembre que o sono não é só essa questão de deixar chorando sozinho. Ele é multifatorial. Muitas vezes quando você regula todas as outras questões, todos os outros pilares, tudo flui de uma maneira muito mais natural do que realmente deixando essa criança chorando sozinha até aprender a dormir sozinha. Tá bom? E se você gostou desse vídeo, compartilhe. Lembre de se inscrever no canal, é tão bacana. Tem tantos vídeos tão legais aqui pra vocês. assine o sininho pra vocês receberem as notificações de novos vídeos porque toda semana praticamente tem novos vídeos aqui. E dá um like aqui pra mim se você gostou. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.